Olá, este é o Ciclo Vida, um programa da TV Suprem. Neste programa nós discutimos a questão da mobilidade das nossas cidades e recebemos aqui especialistas nesse assunto. Hoje temos o prazer de receber o Nazareno Afonso, que é urbanista, que coordena aqui em Brasília o escritório da Associação Nacional dos Transportes Públicos. Além de tudo, é o coordenador nacional pelo direito ao transporte público de qualidade para todos, é o presidente da ONG Rua Viva de Belo Horizonte. Enfim, o Nazareno tem uma vasta experiência nessa questão do transporte, da mobilidade, foi secretário de transportes aqui no Distrito Federal. Nazareno, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu gostaria que em primeiro lugar você falasse um pouco dessa sua experiência. Eu sei que você é um especialista nessa área, você já transitou por diversos órgãos, enfim, tem diversos trabalhos publicados, diversos projetos que você implantou aqui no Brasil nessa área de mobilidade. Fala um pouco para a gente dessa sua experiência. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de observando lá no YouTube as outras entrevistas. Que bom, que bom. O temário agora está pegando, porque nós estamos lutando. Eu estou há 40 anos nessa briga. Nossa, 40 anos já, Nazareno? É, mas aí eu tenho que considerar como estagiário. Não é tão velho assim? É o disparço, é o disparço. Então, nesse período todo, eu acho que a gente está vivendo um momento agora muito interessante, porque temas que antigamente pareciam temas revolucionários, por exemplo, eu tive problemas na época da ditadura militar porque eu defendi o transporte público. É mesmo? Nossa Senhora! Depois, comecei a falar de automóvel, uns 10, 15 anos atrás, e quando eu dava minhas palestras, assim, lá vem um Nazareno que quer incendiar carros pela rua. E hoje o que eu falo sobre automóvel já começa a ser... E hoje todo mundo te dá razão, né? É, e aquilo lá que a gente falava que parecia uma coisa... Uma maluquice hoje em dia... É, hoje em dia... Por quê? Porque a gente tinha uma crise anunciada, que a gente sempre falava, de que as nossas cidades iam chegar a uma grande crise de circulação, de mobilidade. E ela chegou, né? E, enfim, é uma coisa meio estranha a gente dizer. O maior aliado que a gente tem da mobilidade sustentável é exatamente a congestão das nossas cidades com essa política de Estado de universalizar o acesso e o uso ao automóvel como política de Estado. É, o incentivo ao uso do transporte individual. Em contrapartida, ele trata o transporte público como uma solução de mercado. Por que mercado? Porque ele vai jogar para o empresário de ônibus, junto com o poder público, porque o empresário de ônibus é responsável, no Brasil, por mais de 90% da circulação, e eles vão negociar quem vai ter acesso, quanto vai custar e que tipo de serviço que ele vai oferecer. Então, é uma solução de mercado e não uma solução de Estado. Por exemplo, na Europa, o que acontece é diferente. Eles discutem que tipo de ônibus deve ter, quantos quilômetros vai ter de metrô, quantos vai ter de VLT, BRT, etc. E depois ele pega aquele total e vai ver quanto que o usuário vai pagar disso tudo. Aqui é diferente. Quer dizer, o usuário paga todas as gratuidades, que são as políticas sociais do governo. Ele paga todos os tributos e ainda paga todo o custo do sistema de transporte. A pessoa não paga a via, que serve muito mais para o carro do que para o transporte público. No caso do metrô, não tem saída. Todos os metrôs são subsidiados no Brasil. Todos os sistemas de VLT que foram implantados vão ter de subida. Não se autossustenta. É bom as pessoas entenderem, né? Porque todo mundo pensa que o problema do transporte público são os empresários de ônibus. Mas eu digo que é o contrário. O problema é o Estado brasileiro que não se responsabiliza para garantir o acesso ao transporte público. Tanto que antes dessa política do Lula de redução da pobreza, nós tínhamos 37 milhões de brasileiros que não tinham como acessar o transporte público. Hoje esse número deve estar por falta de 15 milhões. Reduziu a metade mais ou menos. Reduziu a metade mais pela política social. Entendi. A política de transporte continua sendo uma política de exclusão. Por quê? Porque, veja bem, todas as gratuidades que é uma política social do governo são bancadas pelo usuário. São bancadas pelo usuário. Como ele paga? Como é que ele banca? Você dá gratuidade para o idoso, pessoa portadora de deficiência, para o estudante. Essas a gente acha que são gratuidades justas. A gente não acha justo o usuário pagar. Deveria ser através de subsídios. Criou a questão do idoso. Paga quem inventou a questão do idoso. Paga quem... Entende? Então... Hoje em dia isso tudo vai para a tarifa. Tudo isso é tarifa. O usuário normal está bancando tudo. As tarifas no Brasil, entre 20... Tem lugares até 35% era mais caro só para pagar as gratuidades. É mesmo? 35%? Nossa! Por exemplo, alguns lugares como no Pará, por exemplo, chega a 35%. Aí entram os tributos. Os tributos, eles entram em qualquer outra proposta, um serviço essencial, devia ter uma política tributária. Nós não temos nenhuma na área. Certo? Então o que acontece? Se isenta IPI para automóvel, o ônibus já tem essa isenção, mas, por exemplo, pega o diesel que pesa sobre a tarifa, aumenta 5 vezes mais que a gasolina. Só isso aumentou em 10% as nossas tarifas no Brasil. Fora isso, recentemente aumentaram o imposto para as bicicletas. Não sei se você está sabendo disso. Essa não. Recentemente aumentaram o imposto. Porque eles abaixaram as coisas para as motocicletas e para os caras. Não, para as bicicletas aumentaram. Houve uma grita geral e depois a gente vai comentar sobre isso. Com toda essa sua experiência, vamos dizer, até acadêmica, que eu sei que você inclusive dá aula sobre isso, me fala um pouquinho dos seus projetos nessa área. Eu sei que você teve, por exemplo, a questão do desafio mundial, do dia mundial sem carro. Exato. Você trouxe isso para o Brasil. Você tem um ONG em Belo Horizonte que trata essa questão da mobilidade. E o que significa? Antes de mais nada, o que significa a mobilidade? Isso, eu diria que faz alguns anos, faz quase uns oito anos que o nome pegou. Pegou. Mas, antes, o que que acontecia? Uma das formas de exclusão na mobilidade era você dividir ela em pedaços. Você tinha a bicicleta, a calçada, o portador de deficiência, o automóvel, o transporte público. Então, você analisava qual o problema do transporte público. Ah, não. É o transporte público, o empresário que é isso e isso. Ah, não. É o congestionamento. Não. As bicicletas que é um perigo, as pessoas andam em qualquer lugar. Ou o portador de deficiência que é um problema. O pedestre, minha nossa. Analisava separadamente. Analisava e com uma linha básica. É que a linha básica ideológica era fluidez para os veículos. Como o automóvel, a maior parte dos veículos era fluidez para o automóvel. Para o carro. O que que a gente fez? Jogou tudo no mesmo saco. Na hora que a gente julga tudo no mesmo saco, se chama isso tudo de mobilidade, eu vou começar a ver quem polui mais, se existe equidade no uso da via pública, se a via pública é dividida conforme o uso. Você vai ver os acidentes, quem mata a gente e quem não mata. Então, você põe tudo no mesmo saco. Então, por isso, e a partir dali eu vou definir se eu tenho uma mobilidade sustentável, eu tenho uma mobilidade da exclusão, eu tenho uma mobilidade da matança de seres humanos e daí vai. Então, você começa a qualificar essa mobilidade e desafiar os vários instâncias do governo, seja município, seja governo do estado e governo federal, para ele trabalhar numa direção ou noutra. Hoje, a política dominante é a política da exclusão, é a política do privilégio da universalização do uso do automóvel, você entende? E não uma política de, aliás, só tenho de tirar um, a política de acessibilidade para a pessoa portadora de deficiência foi uma das coisas que avançou. Avançou bastante no Brasil nesses últimos anos. Eu vou ter que te interromper rapidamente aqui, que nós estamos terminando o nosso primeiro bloco e no próximo bloco o Nazareno vai continuar explicando essa questão da mobilidade para todos nós e vai falar também dos projetos que ele coordenou, que ele coordena no Brasil todo, para melhorar a mobilidade nas nossas cidades. Fique com a gente! Aplausos 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 Aplausos